Amanhã eu vou contar tudo o que eu sei. Vai ser meu primeiro passo para me transformar em um novo homem. Que deu na cabeça do coto. Por que ele se entregou? Eu sempre soube que ele era um desequilibrado. Eu via aquele olhar torto. Parecia fora de si. Meu Deus, por que foi se meter com esse homem, Cristina? Ele agora pode destruir sua vida se disser que você está envolvida com a morte da Luna. Amanhã eu mandei ele roubar as joias da Luna, não matá-la. Você é cúmplice dele. Escondeu as joias todo esse tempo. Oh, meu Deus, eu tremo toda vez que falam do assalto. Se descobrirem que o Guto entrou na casa do Rafael para roubar as joias, todos saberão que elas estavam em seu poder. Imagino que aquele traste do Ciro desconfie de mim. Ou tem alguma suspeita? Suspeita não é certeza. Mas como depoimento do Guto, todos terão certeza, mamãe. Mamãe, o que será de mim? Seria expulsa da casa do Rafael. Talvez seja até incriminada e quem sabe presa a Deus. Cristina, não se desespere. Esqueceu que eu estive na casa daquela mulher. Aquela mulher que faz preparados. Bem, Cristina, eu... Eu vou matar o Guto. Foi o que aconteceu. O Guto ia matar a Serena. Mas ela ficou com a arma nas mãos. E o perdoou. Oh, mas... Mas que belo gesto. Pois ela devia ter dado um tiro nele. Foi ele quem matou a Luna. Não, senhora. A Serena foi sábia. Ela entendeu que não devia repetir os atos de violência. Pois eles continuariam vida após vida. Ela se libertou do carma. Eu sei. Eu sei. Me desculpe. Eu apenas estou falando com a minha emoção. A Serena... Mais uma vez... Prova que tem... A alma da minha Luna. Eu só não entendo. Por que o Guto quis matar a Serena? Ah, Serena, é óbvio. Porque a Serena se lembrou de sua vida como Luna. E ela o reconheceu como seu assassino. Quem mais sabia disso? Além de nós. Quem contou isso a ele? É verdade. Alguém contou por Guto. Alguém falou pra ele das lembranças da Serena. Quem pode ter contado? Quem desejaria a morte dela? Amanhã nós saberíamos. Amanhã ele falará tudo. Mataram o Guto, mamãe. Como? A mulher que prepara as poções é uma espécie de bruxa. Ela fez um preparado. Sem gosto. Sem cor. A base de dedaleira. É uma planta. É até bonita. A poção provocará um ataque fulminante do coração. Se tomarem altas doses. Como fará para o Guto tomar a poção na prisão? O Ivan já verificou. Alguém sempre leva o café da manhã para o Guto. Que eu farei isso bem cedo. Antes que qualquer pessoa. E levarei refresco. No refresco eu colocarei o veneno. Isso não garante que ele tomará a dose necessária. Eu colocarei bastante sal ou pimenta no sanduíche. Ele ficará com sede. E tomará tudo. Ai, mamãe. Tenho medo de uma atitude dessas. Eu menti, mas nunca quis provocar a morte de ninguém. Eu nunca imaginei que a Luna fosse morrer. E você quer acabar atrás das grades? Não. A Cristina, a Cristina, a minha filha. Eu farei tudo para proteger você. Tudo. E para que não perca a fortuna do Rafael. Ai.